Fala família, o novo jogador do clube inglês Então mesmo com os excelentes números de animar nesta atual temporada O Paris Saint-Germain está decidido, não mudou de ideia Vai vender o Neymar nesta janela de transferência É o que informa o jornal espanhol Esporte Que o Paris Saint-Germain já colocou o Neymar no mercado da bola No mercado de transferência e também definiu seu preço que é de 100 milhões de euros E o jornal francês Le Parisien traz a informação De que o próprio Paris Saint-Germain ofereceu o Neymar ao Manchester City Claro, o City tem muita grana para contratar o Neymar E é um desejo de Pepe Guardiola O jornal El Nacional da Catalunya Diz que Pepe Guardiola quer contar com o Neymar já para esta temporada Enxergando a chegada do brasileiro como uma peça fundamental Para auxiliar na conquista da tão sonhada Champions League O Pepe acredita que o Neymar é a peça que falta Para o City conquistar a tão sonhada Champions League Para isso o treinador vem de acordo com a mesma fonte Negociando pessoalmente com o craque brasileiro Para a chegada no City É isso Então prestar atenção nas informações O próprio PSG ofereceu o Neymar ao City O jornal Sport traz a informação De que já definiu um preço para vender Que é de 100 milhões de euros E o City sim quer aceita pagar Essa pedida pelo Neymar Porque é uma pedida de Pepe Guardiola Com isso a chegada de Neymar Seria só questão de tempo E o que é um preço para vender